Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Srs. Ministros, Srs. Secretários de Estado. O Bloco de Esquerda esteve hoje de manhã a visitar o Hospital da Madoura Sintra. Encontramos lá o que encontramos transversalmente no Serviço Nacional de Saúde. Profissionais extremamente dedicados, mas que estão esgotados porque são precisos mais médicos, mais enfermeiros e mais profissionais. Equipamentos que por fruto do desinvestimento dos últimos anos já atingiram o seu limite de idade e é preciso investimento para os substituir. Encontramos hoje no Serviço Nacional de Saúde a necessidade de um investimento mais capaz e mais decidido. E é por isso que para o Bloco de Esquerda é incompreensível que quando o Serviço Nacional de Saúde precisa de mais investimento, o orçamento do Serviço Nacional de Saúde sirva para financiar cada vez mais privados. E é aqui que entram também as parcerias público-privadas. 450 milhões de euros por ano que são transferidos para privados fazerem a gestão daquilo que é público, daquilo que deve ser público, é efetivamente retirar dinheiro do Serviço Nacional de Saúde, de onde ele deve ser investido para dar a privados. E não há nenhuma vantagem para o Estado, não há nenhuma vantagem para o utente, não há nenhuma vantagem para o público com as parcerias público-privadas. Veja-se o estudo da Entidade Reguladora da Saúde que diz que não há diferenças significativas, não há ganhos para o público, há sim ganhos para os privados e por isso é que eles estão apostados em renovar e em manter as parcerias público-privadas. António Arnaud disse, quanto mais débil for o Serviço Nacional de Saúde, mais forte é o setor privado. Acrescente ao Bloco de Esquerda, quanto mais forte e financiado for o setor privado, mais débil se tornará o Serviço Nacional de Saúde. E é por isso, em nome do Serviço Nacional de Saúde, que lhe pergunto se já reponderou a sua decisão, se o Governo já constatou o erro que é manter as parcerias público-privadas e se está agora pronto e disponível a anunciar ao País que de uma vez por todas se acabará com as parcerias público-privadas na saúde, se acabará com essa renda aos privados na saúde. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Malvese Correira.